Vai, desce ele davando o Vinicius, vai lá dentro pro Valduco. É um Vinicius, olha aí. É representação de Ara Sinai. Aí ele abre a página. O Boni Vigudo, ele chama lá. O Boni Vigudo, ele chama lá. O Boni Vigudo. Valeu. Ê, Rio de Açã. Vai, vai, vai. Vai de Boni Vigudo. Viu? Já pensou? O Boni Vigudo, ele chama lá. O Boni Vigudo, ele chama lá. E aí, o Boni Vigudo.